Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD de Warzone 2 Meus amigos, hoje é uma arminha que há muito tempo vocês estão pedindo Querendo saber se ela está valendo a pena ou não E cara, ela está deletando Estou falando da TAC-56 É um fuzil de assalto, simplesmente zero recuo No multiplayer, para vocês terem uma ideia Ela é um método da ranqueada Só para vocês se ligarem E aqui no Warzone, cara, ela está mandando muito bem Está sim, uma excelente arma Que vale muito a pena você jogar Com certeza, se você gosta do feed dela Cara, tira uma onda, brinca com ela aí Que você vai ver o quanto ela está destruindo E eu vou mostrar aqui para vocês um loadout que é bem interessante dela Porque ela é uma das poucas armas que você pode dispensar uma lente E vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo Galera, se você é novo, se inscreve no canal Ativa o sininho que você fortalece demais nosso trabalho Vai ser muito bem-vindo aqui Certo? Vamos lá Vamos para o que interessa, galera Está aqui, nossa TAC-56 Com algumas alterações Tem uma parada dela que é muito boa Essa mirinha dela de ferro é excelente Cara, isso aqui vale muito a pena você jogar Então estou colocando tudo para alcance de dano Mais 0,40, está certo? Primeiro no recuo, mais 0,26 Beleza? O Ecoless, cara Existe dois Basicamente, isso que é o Harbit D20 e o Ecoless Só que tem uma parada que é o seguinte Eu acho o Harbit D20, ele dá uma Coneca um pouco mais lento, sabe? Essa questão da velocidade de movimento ao mirar Você fica mais paradão Tudo bem que ela é uma R, né? Então, de certa forma Tu não é para ficar correndo Tanto para dirigir para a esquerda Com a mira puxada Então, o Ecoless, na minha opinião Ele acha ele mais rápido Para puxar a mira Ele não afeta tanto Quanto o Harbit D20, tá? O manejo dele fica melhor Por isso que eu estou escolhendo Mas assim Se você preferir outra boca Cara, não tem problema Faz o teu critério, tá? Lembre-se que aqui Sempre que a gente passa É uma sugestão de loadout para vocês, tá? Vocês vão fazer ajustes Da melhor maneira que você achar Velocidade de projeto Tudo para a direita E suavização de recuo Tudo para cima R.I.P. 56 Ficabilidade ao mirar parado Que isso aqui é muito bom Vocês sabem Quem já está acostumado com o canal Sabe que a gente recomenda R.I.P. 56 Em basicamente qualquer loadout Então, bota aqui Tudo para a direita E aqui para cima Você nem precisa Fazer muitos ajustes, tá? 0.64 Já resolve muito bem E aqui Alta velocidade Cara, isso aqui faz muita diferença Joga tudo para a direita E tudo para cima Bom, isso aqui é um ponto Muito positivo E é o fato de tirar A lente Dá para você botar Alta velocidade Isso aqui significa Que você não precisa compensar Tanto Ponto futuro dos tiros, tá? Então, isso ajuda demais Boundage velocity, né? Ou velocidade de projetos Nas assault rifles De assalto Ajuda demais, tá? E aqui 60 projetos Que é um ponto muito positivo Ela tem muitas munições E assim Na minha opinião Essa arma Excelente para brincar Vale muito a pena É uma arma zero recuo Praticamente, tá? Você pode testar Diversas formas Com o seu loadout Da forma que você quiser, tá bom? Você pode ver Que ela é muito boa E tem uma mira muito limpa, tá? Isso aqui ajuda demais Beleza? Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Ah, e jogando aqui no vídeo Provavelmente vocês vão me perguntar Cara, que SMG é essa? Porque ela fez um certo estrago também É uma ISO 45 Uma build assim Que eu estou testando Focada em hipfire Tentando pegar uns elementos Que eu estou utilizando Da MP5 para ela E tentando melhorar o hipfire Porque eu acho hipfire Essa arma muito ruim E surpreendi demais Com essa classe aqui, tá? Então se você não tem Eu vou passar rapidinho, tá? Não vou entrar em muito critério Porque aí Caso você queira A gente pode falar mais um pouquinho Nessa arma, tá? Então, essa coronhazinha Você pega o laserzinho Ó, hipfire Dessa forma, tá certo? Dispersão, disparo Velocidade de movimento No tiro livre O AVRT 90 Controle basicamente Horizontal Muito, muito bom Tudo para a direita Praticamente 0,24 para a direita E tudo para cima Tá certo? Aqui o Pineapple Pineapple junto com aquele laser Ajuda demais Na questão do controle De recuo, tá certo? Tem muitas pessoas Que estão preferindo, por exemplo Ficar jogando Com essa empunhadura inclinada Porque não prejudica A questão Velocidade de Chamira, né? Mas assim Cara, em questão A ter o melhor Precisão no hipfire O Pineapple está sendo O melhor de todos, tá? Pega esse critério aqui, ó 0,32 Precisa um tiro livre E menos 0,59 Velocidade de movimento Durante o dia E 45 projetos Que é o máximo Que ela possui Aí já tem uma combinação De armas para vocês Alguns estavam querendo muito Uma configuração de ISO E eu estou testando, tá? Ela não está definitiva ainda Mas se você gostar Do que ver no vídeo Já está aí a sugestão Beleza? É isso, meus queridos Um grande abraço Fique com Deus Tamo junto Mais tarde Livezinha Umas 8 e meia da noite E é isso Aguardo vocês lá Vamos embora Aqui a direita Tá uma baguncinha O que vai ter, cara? Nossa, tá vindo uns caras Aqui, ó Ah, cara O cara está marcando Logos aqui, velho E aí E aí Cool. Dá, пока я накрашу ее. Mano, cara, eu não perdi essa kill aí, porra bicho. Tá, a faca e o campeão morreu, bicho. Hum. Tá em cima ou embaixo? Deixa eu ver esse meio em baixo. Não sei que sabia direito. Tá em cima ou embaixo? Peraí, peraí, tem cara vindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai, mano. Nossa, você tem a faca... Meu Deus, mano. É aqui, é o mesmo cara, velho. Da gameplay desses malucos, velho. Vamos pegar o champs aqui, vamos ver, né? O cara tá com uma skin igual a dos caras, velho. Estão puxando, estão tudo puxando. Nossa, ali foi de arrasto agora. Meu, ele não usa capa, ele usa mouse, né? Olha o cara aqui, ó. Tô de gosto, velho. Tá caído aí também. Tô burazinho, bluda. Ai, ô, Iori gaúcho. Existe um mundo onde a ISO tem um ripfire? E aí Rapaz Pô, mas a conta não tá fechando, irmão. Esse é o B.O. Meu Deus, eu pulei erradinho. Eles vão ter que pular, mano. Agora é nossa hora. Cara, olha o meu cluster aqui. Não vai finalizar o serviço, velho. Se ele cair lá, acaba. Só tem ele, velho. Olha o cluster lá. Nossa. Então, velho. Esse cara não ter morrido ali, ele merecerá ganhar isso aqui agora, velho. Não é possível. Boa, Cezinha. Tá bom. Boa, gente. Vamos lá.